E na mesma linha do vídeo anterior onde eu respondi uma pergunta se o social mídia deve ou não responder comentários e directs dos seus clientes vou responder uma outra pergunta de social media social media deve fazer anúncios é o social mídia a pessoa encarregada de fazer links patrocinados nas redes sociais a resposta é a seguinte normalmente o social media é responsável pelo conteúdo porém não existe anúncio sem conteúdo para uma rede social ter bons anúncios e essa é apenas a minha visão é preciso alguém que entenda de conteúdo e alguém que entenda de métricas e de formular os públicos de anúncios de subir as campanhas entenda das redes sociais do algoritmo como funciona e das políticas de anúncios e essas duas pessoas normalmente o social media entende de conteúdo e o gestor de tráfego entende de fazer anúncios se essas duas cabeças se unirem na mesma pessoa vamos combinar que esta pessoa vai ganhar mais dinheiro eu mesmo quando trabalhava como social media e eu não tinha uma equipe de tráfego eu sim fazia o tráfego eu ea minha querida é só assim a água então nós éramos responsáveis pelo conteúdo e pelo tráfego mas eu no conteúdo e mais ela no tráfego mas eu fazia também montava campanha sabia fazer tudo inclusive fiz vários projetos executando todas as campanhas agora é obrigatório você precisa saber fazer anúncio não você pode explicar o seu cliente que esse é um trabalho do gestor de tráfego e você pode agregar um gestor de tráfego aos seus projetos se eles comportarem porém também porém segundo porém já desse vídeo se você souber fazer pequenos anúncios se você souber fazer anúncios para negócios locais e se você souber fazer alguns anúncios por exemplo de reconhecimento de marca você pode ajudar aí os seus clientes principalmente os clientes de negócios menores que talvez não teriam assim grande investimento para fazer nas redes sociais para engarear clientes com o crescer do negócio a tendência que tanto o seu cliente quanto você venha a buscar essa parceria com o gestor de tráfego mas eu conheço gente que faz lindamente as duas coisas é um excelente conteudista e é um excelente gestor de tráfego também tudo depende do tamanho dos projetos né que vão estar executando essas funções inclusive no curso criadores de conteúdo que é só para quem quer ser criador de conteúdo não ensina o tráfego mas eu chamei paulo paulo nosso gestor de tráfego aqui na like que na minha opinião é um dos gestores de tráfego mais experientes do brasil chamei paulo para fazer um curso bônus que é um curso para quem está iniciando no tráfego ou seja se você não sabe ainda fazer tráfego o paulo te pega pela mão nesse curso bônus e te mostra como é que você pode iniciar os seus conhecimentos em tráfego valeu então com o criadores de conteúdo você vai produzir excelentes conteúdos e vai aí conseguir entender qual é a lógica do anunciante e começar a desenvolver os primeiros anúncios para os seus clientes principalmente aqueles clientes pequenos link do criador de conteúdo se você não é meu aluno ainda por favor está aqui na descrição desse vídeo aliás na descrição de todos os meus vídeos está o link para o site do criadores de conteúdo onde você pode conhecer o programa do curso onde você pode conhecer os valores onde você pode conhecer tudo que eu ofereço como sua prof valeu já sabe segunda e quinta estamos aqui se não está inscrito no canal por favor né se inscreve nesse canal que a gente fala sobre esses assuntos legais do marketing digital beijou as Legenda Adriana Zanotto